Tem loira, morena, belezas de todos os tipos e pra todos os gostos. O concurso A Bela da Praia realizou nesse fim de semana a quarta etapa da disputa, que vai eleger a mulher mais bela do litoral catarinense. Nesse clima paradisíaco aí, foi feita mais uma seleção, e dessa vez em Laguna. As escolhidas da semana são elas. Karen dos Santos Maia. Tamila Mota Seron. Bianca Honorato Sá. Thaís Costa dos Santos. E Letícia Mazzucco. Fica de olho aqui na telinha da Unisul TV, que será divulgado o nome da Bela da Semana. Quer participar? É fácil. Entre em contato pelo telefone 3621-3435 e mostre a sua beleza. O concurso eu participei de bastante, mas Bela da Praia é a primeira vez. É uma sensação boa, sim. Muito bom estar participando. Tchau. 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 Tchau.